Preciso do microfone? Melhor? Minha voz é feia. Boa tarde. Bom, gente. Hoje nós vamos falar sobre... Eu trouxe um assunto sobre desmistificando o Agile. Uma metodologia de gerenciamento de projetos, podemos chamar assim. Muito utilizada para desenvolvimento de software. Acredito que em grandes empresas... Tem alguém aqui que já trabalha com Agile? Só para a gente saber com quem eu estou falando. Eu também. Vamos lá. Beleza. Pessoal, para quem já trabalha muito, a minha ideia aqui é... Como o nome diz, eu tentei trazer essa ideia de desmistificar o Agile. Quer dizer, tentar evangelizar essa política de gerenciamento de projetos. Principalmente dentro de desenvolvimento de software. E demonstrar que ela é uma metodologia a qual pode ser utilizada em outras áreas também. O objetivo dessa palestra, eu quis trazê-la com um objetivo final, é de demonstrar em dez passos como é fácil eu implementar o Agile. Quer dizer, segunda-feira eu vou chegar na minha organização, no meu trabalho, onde eu trabalho. Se eu tiver um poder de auxiliar na decisão, dizer... A partir de hoje a gente pode começar a usar uma metodologia ágil em gerenciamento dos nossos projetos. Tanto em projetos de desenvolvimento de software, que é o foco maior, mas sim dá para implementar em outros projetos. Me apresentar um pouco. Eu sou o Juliano Quadrado. Atualmente eu sou MBA em gestão de projetos. Especialista em gestão e governança de TI. Sou graduado em redes de computadores. Quer dizer, eu iniciei a minha carreira na área de infraestrutura, depois fui passando mais para a área de gestão. Atualmente eu estou coordenador de TI da Associação do Ministério Público. Sou professor também de ensino superior. Trabalho com disciplinas de gerenciamento de projetos, banco de dados e segurança de software. E também sou consultor de segurança da informação e infraestrutura nas horas que sobram. Bom, então sobre o que a gente vai falar? A ideia é trabalhar uma metodologia que está chegando e já chegou bastante em muitas organizações. Existem grandes organizações que trabalham com o foco muito grande em desenvolvimento de software, que estão fazendo o chamado movimento ágil. Já ouviram falar disso? O Cicred é uma empresa que está trabalhando fortemente nisso. Tirando toda aquela carga de gerenciamento de projetos tradicional, e eu vou falar um pouco o que é gerenciamento de projetos tradicional, trazendo para essa ideia de gerenciamento de projetos ágil. Então a nossa ideia é que todas as organizações, e qualquer negócio, qualquer startup, ela necessita estar em constante evolução. Correto? Sempre buscando o melhor, e na nossa área, na área de tecnologia, novas tecnologias emergem ao tempo todo. Então é interessante a gente embarcar numa tecnologia, e principalmente numa metodologia a qual nos dá um novo panorama, uma nova filosofia dentro da área principalmente de desenvolvimento de software. Premissas para qualquer projeto. Um projeto deve atender todas as necessidades. Então quando eu recebo um projeto, seja de um cliente, seja um projeto interno, mas pode ser de um cliente, ele deve atender todas as necessidades. Correto? Eu preciso criar um projeto e chegar no fim dele. O objetivo final é entregar esse projeto concluído para o meu cliente. Ele precisa ter início, meio e fim bem estabelecidos. Há estudos que na área de TI, 90% dos projetos estouram o prazo. Estou falando mentira aqui? E, claro, aí a gente tem, hoje eu atuo também como Scrum Master, e uma das maiores reclamações do time, eu acho que eles têm um pouco de, e eu vou falar depois o que é isso, mas, digamos, na gerência de projetos, o que o time às vezes relata é mudança de escopo, alteração de necessidades. Mas será que o cliente está errado em me trazer mudanças de escopo, alterações de necessidade no meio do projeto? Sim, é errado, né? Eu estou fazendo aquela linha do projeto, aquilo que já foi planejado, mas as coisas vão mudando. Vamos pensar num software de um banco. Eu desenvolvo um novo aplicativo para um banco. Só que vai demorar três meses para ficar pronto. E o meu concorrente descobre que eu estou fazendo um novo aplicativo para um banco, e lança qualquer coisa daqui a um mês. Nos outros dois meses ele vai testando e vai aplicando essas necessidades. Eu não preciso melhorar meu projeto, ou eu vou ser o segundo aplicativo de banco e não o primeiro? Estou falando um aplicativo de banco, hoje tem a todo lado, mas hoje em dia nós estamos vivendo a geração das ideias, startups. Quer dizer, eu tenho uma ideia de fazer tal aplicativo. Gente, se eu não fizer daqui dois, três meses, alguém vai fazer um melhor do que eu tenho ideia. Ou muito pior, mas vai começar a ganhar dinheiro antes que eu. E eu vou chegar como o segundo... Quando eu chamo qualquer aplicativo de motorista particular, o que eu falo? Eu vou chamar um Uber, né? Mas eu posso chamar um 99, um Cabify, quer dizer, o Uber chegou primeiro, né? Então, essa necessidade constante do cliente estar em mudança, eu não posso deixar de todo o tempo errada. Eu preciso me voltar ao cliente e replanejar isso. Então, o projeto precisa ter início, meio e fim. E necessita atender rigorosamente, isso aqui é foco, escopo de trabalho, cronograma e, principalmente, os custos definidos. Aqui eu trouxe uma citação que, quando se fala em agilidade, se fala em não utilizar somente meios de gerenciamento de projetos tradicionais, e sim aplicar uma metodologia com foco no produto final e, principalmente, trabalhando junto ao cliente. O cliente é quem paga o projeto, o cliente é quem financia o projeto, é quem vai fazer o projeto realmente ser um sucesso, ou não. Então, eu preciso estar junto ao cliente, eu não preciso ter aquela briga com o cliente e com o usuário. Eu preciso estar em acordo com o meu cliente. Metodologias ágeis, elas trazem um new mindset, quer dizer, uma nova filosofia de trabalho, podemos traduzir. Ela muda totalmente aquela visão da metodologia tradicional de projetos, que a gente trabalha até atualmente dentro do desenvolvimento de software, para trazer novos resultados. Então, ela traz novas características, novos papéis, novas ferramentas, novos métodos de trabalho, e, assim, novos resultados mais assertivos, de acordo com o resultado que o cliente espera. Então, quando se fala em metodologia ágil, a gente sempre tem a visão de uma nova cultura, uma nova mentalidade, uma nova filosofia de gerenciamento de projetos. E aí, eu já venho falando, mas, a Jail, será que é só para desenvolvimento de software? Não. Apesar dele ser escrito e trabalhado para o gerenciamento de software, de desenvolvimento de software, desculpe, ele é uma ferramenta que pode ser aplicada em diversos outros projetos. Hoje, na construção de um congresso, que nós estamos trabalhando para um congresso, estamos aplicando a metodologia de desenvolvimento ágil, quer dizer, não de desenvolvimento, mas a metodologia de gerenciamento de projetos ágiles dentro de um projeto totalmente fora da... E, claro, ele consome necessidades de desenvolvimento de software, mas não é a finalidade do projeto. Eu preciso alugar hotel, alugar sala de conferência, eu preciso chamar palestrante, tudo isso gerenciando dentro de uma ferramenta de desenvolvimento ágil. Então, não, apesar de algumas metodologias sejam excelentes para o desenvolvimento, ele pode ser usado em qualquer projeto. Basta apenas mudar a filosofia de gerenciamento daquele projeto. Quando eu falo em gerenciamento de projeto tradicional, eu vou trazer mais para frente, mas só para dar uma clareada, eu falo em PIMBU, que eu posso estar falando fortemente nisso, gerenciamento focado no PMP, cascata, outros. Os primeiros 90% do projeto levam 90% do tempo, correto? É óbvio, não é? 90% do projeto deve levar 90% do tempo. Mas os demais 90% do projeto levam mais 90% do tempo para concluir. Porque sempre vai acabar um pedaço, ou a gente está quase finalizando, surgem novas necessidades, surgem bugs, surgem problemas que nós não tínhamos antes, surgem riscos, inconformidades, vulnerabilidades apresentadas. Então, um projeto de desenvolvimento de software, ele sempre, ou quase sempre, leva muito mais do que o tempo estimado. Quando um projeto leva mais do que o tempo estimado, alguém perde. O cliente, a organização, a empresa que está desenvolvendo. Não, eu desenvolvo para mim. Eu sou um frila. Eu chego nas empresas, desenvolvo o que tiver que desenvolver e deu. Mas o tempo que eu levei, se eu planejei em um mês, e ele vai ter um custo X, e eu vou demorar dois meses para desenvolver esse projeto, o custo pode ser o mesmo? Aí, quem é que está perdendo? Eu. Ao invés de eu ganhar um X, eu vou ganhar metade por mês. Mas, quando o projeto é mal planejado ou mal definido, ele pode levar, sim, mais que o tempo. Mas por que será que muitos projetos levam mais do que o tempo necessário? Muitas vezes, na filosofia de trabalho, ou naquele momento que nós vamos definir o escopo, cronograma e custo, não se tem muito uma ideia do que realmente vai sair no final daquele projeto. Vou desenvolver um site, um aplicativo. O que eu quero no aplicativo? Eu quero um aplicativo que chame motoristas. Beleza. Mas, daqui a pouco, o motorista vai ter que ter remuneração, vai ter que aceitar cartão, vai ter que aceitar dinheiro, vai ter zonas que vão ter valores diferenciados, dependendo da demanda. Então, o projeto vai crescendo. E aí, eu vou agregar isso no projeto ou não? Daqui a um ano, eu te entrego a primeira versão. Depois que eu terminar a primeira versão, a gente vê essas novas demandas. E aí? Como é que vai ficar nosso projeto? Bom, então, o projeto sempre pode levar mais do que o tempo. E uma coisa que é interessante a gente fixar no início dessa nossa ideia, de o que é ágil, o que não é, a diferença entre rápido e ágil. Quando eu falo em agilidade, quando eu, particularmente na empresa onde eu atuo como coordenador de TI, vim implementar a cultura ágil dentro da organização, uma visão que os gestores tinham era de que ágil seria mais rápido. Mas não quer dizer que um projeto gerenciado por metodologias ágeis seja mais rápido. Porque agilidade e rapidez é diferente. O que é ser rápido? Ele se move depressa com muita velocidade. Então, o rápido realmente, ele vai acabar antes. Ele vai se mover muito depressamente, a que eu vou chegar, em vez de um projeto de um mês, eu vou chegar ali em 15 dias. Mas não é bem assim. O ágil, ele se move, eu age com muita facilidade, destreza e rapidez. Quer dizer, eu sou ágil, eu posso até ser rápido, mas eu tenho que atuar onde exatamente estão meus gaps. Então, o ágil não nem sempre é rápido. Muitas vezes um projeto gerenciado por metodologia ágil, ele pode levar mais do que o tempo do que um projeto gerenciado por metodologias tradicionais. Mas então, Quadrado, por que você está colocando uma metodologia nova que leva mais tempo que uma metodologia já tradicional, já consolidada? Porque ela é mais assertiva. Uma metodologia ágil, eu trabalho mais a assertividade com o meu cliente. Para iniciar a concepção de metodologia ágil, é necessário deixar claro para todos que é uma nova filosofia de trabalho. E o mais importante, ser ágil não é ser rápido. Então, eu preciso focar nisso. Agilidade não é rapidez. Muitas vezes pode até ser consequência de um bom gerenciamento ágil. Mas não quer dizer que eu implementar a agilidade, meus projetos vão começar a sair mais rápidos. Não, eles podem demorar mais. Muitas vezes, sim, demoram mais. Agilidade não tem a ver com velocidade, assim como eliminar desperdício. Trabalhar em conjunto com o cliente, utilizando entregas frequentes parciais até o final do projeto. E aqui a gente chegou no ponto crucial da agilidade. Quando, em uma metodologia de gerenciamento de projetos tradicionais, eu foco num produto final, a metodologia ágil trabalha com o mínimo produto viável, o MVP. Eu preciso fazer entregas constantes, frequentes, de produtos viáveis. Então, contratei um sistema para gerenciar uma organização, uma instituição de ensino, esse sistema pode levar dois anos para ficar pronto. E o cliente vai verificar e testar esse sistema daqui dois anos. Quando chega lá no final de um ano e meio, que já vai estar mais ou menos pronto, já vai ter algumas telas beta para a gente ir testando, vai se ver que não tem nada a ver com o que era aquilo que o time estava imaginando. A equipe também pode ter mudado, a direção do trabalho pode ter mudado, pode ter mudado muitas coisas durante esses dois anos. A gente não tem esses dois anos hoje para implementar um projeto. A tecnologia que eu comecei a trabalhar, lá no início, pode ser outra agora. Posso ter começado com uma tecnologia X, agora a tecnologia X já é ultrapassada. Está todo mundo utilizando a tecnologia Y. Enfim. Então, com uma metodologia ágil, eu entrego, faço entregas frequentes e parciais. Quer dizer, a cada período de tempo, eu faço uma entrega pequena daquele meu projeto. Então, eu entreguei um pedaço daquele projeto, se o cliente atestar e dizer, está tudo errado isso aqui, não é essa ideia. Então, a gente vai lá, muda, faz uma nova, um novo levantamento de necessidade, começa a trabalhar. Então, essa é a maior diferença entre um projeto e outro, quer dizer. Vamos falar um pouco de teoria. O que é metodologia? É um conjunto de métodos, princípios e regras que estabelecem normas para a realização de uma atividade. Bom, é um método a ser seguido, correto? É uma forma estudada e aplicada em outros ambientes que funciona para ter assertividade dentro daquele meu projeto, dentro daquele meu produto, do que for que eu vou implementar a metodologia. Estou falando de metodologia geral. Metodologia de gerenciamento de projetos, metodologia de desenvolvimento, um framework de desenvolvimento. É uma forma de facilitar as coisas. Alguém já passou aquele trabalho, já pensou sobre isso, levantou os dados, e aí eu vou trabalhar em cima dessa metodologia que alguém já sabe um pouco mais a assertividade. Correto? Então, isso é metodologia. Métodos tradicionais. Quais são os principais focos dos métodos tradicionais que eu trouxe? Primeiro deles, burocracia e atendimento a um conjunto de práticas estabelecidos no guia. Falando sobre a metodologia de gerenciamento de projetos tradicional, baseada no PIMBOOK, eu possuo um guia de boas práticas, um guia de boas práticas e conhecimento em gerenciamento de projetos. Esse é o PIMBOOK. Então, para mim gerenciar um projeto em cima dessa metodologia tradicional, eu preciso atender aos requisitos expressos naquele guia. Está errado? Não. Alguém já pensou, já teve o trabalho de coletar aquele conhecimento e colocar em um guia para que futuros gerentes de projetos não tenham os mesmos problemas que eles tiveram. Correto? Percepção de monitoramento, de entrega e evolução do projeto se dá quando todo o projeto está completo. Então, muitas vezes, nesse formato de gerenciamento de projetos, o meu cliente vai ter a visão do projeto lá no final do projeto. Quando eu concluir o projeto, eu faço lá uma cerimônia de encerramento do projeto, entrego o projeto, finalizou. Claro, o cliente pode ver um pouco antes, mas um pouco antes. Ele não vai ver durante a evolução do produto, dependendo do prazo que vai ter esse meu projeto. Eu vou atestar a satisfação do cliente lá no final. Quando eu entregar o projeto, o cliente vai dizer, pô, mas não era isso aqui. Ou quando eu estiver em vias de finalizar o projeto. E aí, o que acontece? Se não é isso que o cliente quer, vamos mudar o escopo. Então, o cliente definiu mais necessidades para o meu escopo. Mudando o escopo, eu mudo o cronograma de trabalho. Mudando o cronograma de trabalho, aumento o custo. Dá para fazer isso em uma metodologia tradicional? Claro que dá. Só que a burocracia envolvida nisso é muito maior. A demora, a demanda de tempo para essas cerimônias do gerenciamento de projeto tradicional, demanda mais tempo. Então, é uma das dificuldades. Ele pode engessar um pouco o meu projeto. Devido a toda essa burocracia para fazer alterações dentro do meu projeto. Ele pode não ser muito resiliente a mudanças. Afinal, uma mudança de escopo gera uma cadeia de alterações. Não quer dizer que na metodologia ágil também não tenha mudanças de escopo. Muitas vezes, no momento de atestar a satisfação do cliente, pode não atender plenamente a necessidade. Então, quando eu trago o produto, o cliente não atesta toda a necessidade. Mas eu não posso falar tantamente mal desse gerenciamento de projeto tradicional, principalmente o baseado em PMBOOK. Ele dá certo há muito tempo. Muitas organizações usam. Existe o Instituto Internacional, enfim. Só que ele tem escopo fechado e o custo e tempo são bem definidos. Isso é bom para o cliente. Dependendo do cliente, principalmente. O cliente vai saber exatamente, ou uma previsão, nunca é exato, mas uma previsão quase que exata de quanto tempo vai levar e o custo que vai ter esse projeto. Por quê? Se eu definir exatamente quanto tempo eu vou levar, qual a mão de obra que eu vou usar nesse projeto, eu vou conseguir definir qual o custo que eu vou investir nesse projeto. Ou qual o custo que vai ser o investimento nesse projeto que o cliente vai ter que investir. Claro que se tiver qualquer alteração, muda. Mas, enfim, o cliente vai saber que esse projeto vai levar três meses e vai custar X mil reais. Para o cliente é bom. Ele vai fazer um planejamento do que ele vai precisar para investir e fechou. Então, ponto positivo dessa metodologia, escopo fechado e custo e tempo bem definidos. Agora, a metodologia ágil. O que vem a ser? Opa. Vixe. Dei um end aqui. Desculpa, gente. Bom, desculpa. Métodos ágeis. É uma forma de buscar o que fazer diferente quando são necessários resultados diferentes. Então, como a necessidade das organizações está mudando e a todo momento nós necessitamos de novas tecnologias, eu não tenho mais aquele dois anos, um ano, seis meses para lançar um produto. Ou para testar a necessidade do cliente, ou testar a assertividade do projeto. Então, eu necessito de resultados diferentes. Para isso, então, eu faço diferente. Eu busco fazer diferente. Em 2001, especialistas em engenharia de software, com vasto conhecimento em desenvolvimento de software e algumas metodologias, se reuniram num congresso e resolveram desenvolver algo que é chamado hoje, e quando se fala em agilidade, se fala disso, é o manifesto ágil. Já ouviram falar? O manifesto ágil foi construído, então, por especialistas em tecnologia dentro de um congresso, como se no FISL 18 saísse um manifesto onde será usado para o futuro em novas metodologias de gerenciamento de projetos. Por quê? Ele foi desenvolvido por desenvolvedores, especialistas, eles sabem a necessidade. Eles sabem os problemas que são criados durante o desenvolvimento do software. E o manifesto ágil não é nada muito grande, não é nada muito cheio de metodologias ou dizendo o que deve ser feito ou não. É quase como um mantra para utilizar a agilidade. Então, vou ler um pouco aqui, porque eu não decorei. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo os nós mesmos e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, ao invés de eu focar em um novo framework de desenvolvimento, em um fluxo de trabalho perfeito, eu foco em pessoas desenvolvendo, em interações entre essas pessoas desenvolvendo e também junto com o meu cliente. Ele não está necessariamente desenvolvendo, metendo a mão no código, mas ele está me auxiliando a isso. Então, é focar mais em interações do que ferramentas, em indivíduo do que processo. Softwares em funcionamento mais do que documentação abrangente. Ao invés de eu querer, tem que ter documentação, tem que documentar tudo. Não. Não quero dizer que não precisa ter, né? Mas, eu preciso focar em um software funcionando. O que o meu cliente vai dizer? Cara, eu tenho toda uma modelagem de um banco de dados aqui, eu tenho desde a primeira concepção, eu tenho modelo ER, tenho diagrama de classe, tenho tudo bonitinho. Mas o teu software não está funcionando, agora no prazo eu vou demorar mais um mês. O cliente não quer saber disso. Não quer dizer que eu não preciso ter. Mas, o software é em funcionamento em primeiro lugar. Eu preciso entregar alguma coisa funcionando. colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Não é aquilo. Assinou o escopo, já era. Nós não vamos mexer. Não. O cliente precisa do projeto. É uma parceria. O cliente não é meu inimigo. O cliente é o meu patrocinador. Ele não é meu inimigo. Então, eu colaboro muito mais do que o cliente, do que eu levo ao pé da letra que está escrito no contrato. e responder a mudanças mais que seguir um plano. Eu tenho uma necessidade de mudança. Eu não posso dizer, não está no escopo, eu não vou fazer. Acabou isso. Nós não temos mais tempo para isso. O mundo, principalmente da tecnologia que anda muito rápido, que voa, não tem tempo para isso. Não tem tempo para estar. Não está no escopo, eu não posso fazer. Não. Eu preciso fazer. Eu preciso atender meu cliente. Então, eu preciso responder a mudança melhor do que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Então, esse é o manifesto ágil. É só isso. Então, eu priorizo o software funcionando. Eu priorizo a interação. Eu priorizo o resultado. Então, eu priorizo o meu contato com o cliente, minha interação entre os meus usuários e o meu software em funcionamento. Essa é a minha necessidade. É apenas o embasamento filosófico de todos os métodos ágiles. Quer dizer, toda a metodologia ágil que você vai estudar, que existe hoje e que vai existir para o futuro, vai ser baseado nesse manifesto. Existem outras coisas que auxiliam ali o manifesto, mas o principal manifesto é esse. É nós focar nessa necessidade. Diversas metodologias ou frameworks se alinham a ele, de engenharia de software, principalmente. Entre eles, Scrum, já ouviram falar? Quem não ouviu falar, a gente vai falar agora, daqui a pouco. XP, que é semelhante. Crystal Clear, Feature Drive e outros. Mas o mais utilizado hoje em dia é o Scrum. Atualmente, a metodologia mais utilizada para agilidade é o Scrum. Saímos do almoço. Eu não almocei ainda, não sei vocês, mas... Está meio escuro, mas é bonito esse bolo. Então, assim, falar um pouco para vocês, para a gente ter essa diferença entre metodologia de gerenciamento de projeto tradicional contra ágil. Depois vocês podem tomar um café ali embaixo. Em cima da analogia do bolo. O que é essa analogia do bolo? Lembrando, eu gosto de fazer sempre, nas minhas aulas, palestras, analogias com coisas mais corriqueiras, fora da TI, para que a gente pense. Eu tive um professor que me dizia que se alguém que... Principalmente quando ia apresentar trabalhos de conclusão, projetos, teses, essas coisas. Se alguém que não é da área de TI, pelo menos pegar um pouco da ideia do que você está falando, você ganhou. Porque quem for da área vai conseguir entender perfeitamente o que você está falando. Então, eu gosto sempre de trazer analogias cotidianas. Essa analogia também não é minha, é de um livro sobre agilidade. Posso passar o nome do livro depois. Mas, enfim. Analogia do bolo diz que... Então, lembre-se, é uma analogia. Alguém pode me dizer quadrado, mas tem MVP, não sei o quê. Vamos pensar na analogia do bolo primeiro. Depois a gente pode fazer uma outra relação. A ideia é que... Existe um bolo a ser feito. Se chamou dois times para desenvolver e criar... Dois times de confeiteiros para desenvolver esse bolo. E foi dada a missão o seguinte. Primeiro time, vocês vão desenvolver o bolo em cima de uma metodologia de gerenciamento de projetos tradicional. Segundo time, vai desenvolver o bolo em cima de uma metodologia de gerenciamento de projetos ágeis. Então, vamos começar a fazer esse bolo. Numa metodologia de gerenciamento de projetos tradicional, o que vai acontecer? O pessoal do primeiro time, o primeiro time de confeiteiros, vai analisar a necessidade, vai dizer lá quanto de farinha, quanto de fermento, quanto de chocolate, quanto de todas as necessidades para aquele bolo, de insumos, quantos confeiteiros ele vai precisar, quantos fornos, quanto tempo, enfim. Vai definir o projeto. E como é que ele vai fazer esse projeto? Ele vai fazer a primeira camada, vai fazer o recheio, vai colocar o recheio, faz a segunda camada, bota recheio, terceira camada e tal. Fechei o bolo, entreguei o bolo para o meu cliente. Demorou lá, eu analisei que ia demorar X tempo, agora demorou exatamente o mesmo tempo, ou mais ou menos, enfim. Não é essa a ideia. Mas, o que aconteceu? Eu criei todo o bolo e entreguei para o meu cliente. Se meu cliente pegar uma fatia do bolo e dizer, pá, mas eu não queria o bolo com chocolate ao leite, eu queria com meio amargo. O que eu faço? Como o bolo, né, claro, não vou botar fora, né? E faço outro. Certo? Como é que eu vou resolver esse meu problema? O cliente não gostou do bolo. Eu vou ter que fazer outro. Eu vou botar esse bolo num balcão para vender em fatia, porque eu já cortei uma fatia, não vou vender para um cliente. Enfim, eu fiz o bolo inteiro e o cliente está testando no final do bolo. Qual a analogia para o segundo time e para uma analogia ágil? Ao invés de eu fazer o bolo inteiro, eu posso fazer o bolo em fatias. Eu posso fazer a primeira fatia, com a primeira, segunda, terceira camada, com recheio e a cobertura. Faço uma fatia e entrego para o cliente. É um produto viável? O cliente vai poder comer esse bolo? Pode, né? Ah, ele não vai poder botar numa festa para 50 pessoas. Mas ele pode testar e dizer, está no caminho certo. Então, quando eu entregar esse bolo e o cliente provar e dizer, cara, tu fez com chocolate ao leite, eu queria com chocolate meio amargo. O que eu vou fazer? Boto fora essa fatia. Como, né? Não vou botar fora. Como essa fatia, faço outra. E aí, atesto de novo a necessidade do meu cliente. Gostou? Posso ir fazendo as outras fatias, ou como já foi atestado o acerto, a assertividade do meu produto, então eu faço o resto do bolo e entrego para o cliente. Então, fazendo a analogia do bolo. Claro, eu não vou entregar fatia por fatia do meu cliente se eu fosse um confeiteiro. Eu não sou, então por isso que eu posso errar nisso. A gente trabalha com desenvolvimento de software. Para o desenvolvimento de software, vamos trazer essa analogia. Ao invés de eu trazer um aplicativo completo para o meu cliente, o meu cliente dizer que eu errei lá no final, eu posso ir trazendo aos poucos. Um cadastro, falando de aplicativo de motorista particular, eu trago um cadastro de motorista, eu trago um cadastro de cliente, eu trago uma análise de rotas, eu trago como é que vai fazer o georreferenciamento, eu trago etapas desse gerenciamento, quer dizer, daí na área de desenvolvimento de software, produtos viáveis, quer dizer, algo funcionando. Eu trago uma parte do aplicativo com o cadastro de motoristas funcionando, depois o cadastro de motorista, mais o cadastro de usuários, depois o cadastro de motorista e usuários, traçando rota, e assim por diante até eu ter meu aplicativo pronto com a primeira necessidade. Deu para entender? Agora eu vou falar um pouco de Scrum para vocês, e depois a gente vai passar para os 10 passos para implementar o Scrum. O Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil, ele é chamado de um framework de desenvolvimento ágil, ele pode ser usado para gestão e desenvolvimento de produtos simples ou complexos, em ambientes simples ou complexos. Isso é interessante do Scrum. Por quê? Eu posso criar desde para desenvolver um site single page para um evento, que eu vou demorar 20 horas para desenvolver esse projeto, quando para desenvolver aquele projeto que, na metodologia tradicional, iria demorar dois anos para sair um sistema de ERP para uma faculdade. Então ele pode ser para qualquer ambiente pequeno, simples ou complexo. Ele é adaptável. Utiliza uma abordagem interativa incremental para fazer entregas, com valor constante, e auxilia a reduzir o risco do projeto, não deixando de ser simples e leve. Eu continuo tendo riscos, eu continuo mitigando esses riscos e trabalhando nesses riscos, mas ele é simples e leve. Eu tenho uma metodologia padrão que eu posso seguir. Eu posso melhorar ela, eu posso adaptar ela à minha necessidade. Então ele não é algo que eu preciso seguir à risca, todos os capítulos de um guia de conhecimento. Não. Mais uma citação. O Scrum incorpora um conjunto de padrões de processos que enfatiza prioridades do projeto, unidades de trabalho, comunicação e feedback constante com o cliente. Então o Scrum auxilia o desenvolvimento ágil, estar diretamente relacionado com o meu cliente. Ele possui três papéis, é simples. Ou você é o Product Owner, ou você faz parte do Team, ou você é um Scrum Master. Três papéis simples. Um Product Owner, um Scrum Master por projeto, e Team, quantos forem necessários. Também ele possui cerimônias ou artefatos, chamados de Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint e Product. O Product, ele é o produto final. É o produto que vai ser ou o meu MVP, o meu menor produto viável, ou o produto final, lá no final do Scrum, quando eu terminar todo o meu projeto. Isso aqui é o fluxo de trabalho do Scrum. Muito simples. Product Backlog, o que é? É todas as necessidades para desenvolver o projeto. Então, se eu vou fazer, novamente, aquele meu aplicativo de motorista particular, o que eu preciso para fazer? Quais módulos eu vou ter dentro desse meu projeto? Sprint Backlog. Sprint Backlog é o Backlog, é a unidade de tarefas, ou as tarefas que serão desenvolvidas dentro de um período de tempo, chamado Sprint. O Sprint, ele pode ter de duas a quatro semanas, mas não quer dizer se eu quiser um Sprint com uma semana, mas nunca maior que quatro semanas. Mas eu posso desenvolver Sprints em uma semana, se a minha demanda, o meu team, conseguir atender a essa necessidade. Dentro de um Sprint, eu tenho reuniões diárias, mas não é aquela reunião, e depois eu vou falar que todo mundo senta, cafezinho, vamos falar do jogo, falar da Copa do Mundo, não é isso, tá, gente? E no final, eu tenho o produto, ou a funcionalidade concluída, ou o meu MVP concluído, que é o Product. Então, bem simples, Product Backlog, eu tenho Sprint Backlog, a Sprint roda de duas a quatro semanas, tem uma reunião diária, para chegar em uma funcionalidade ou a entrega do meu produto. Isso é Scrum. Agora, como é que a gente faz funcional, faz rodar? Vamos implementar? Como é fácil? Dez passos, tá? Primeiro, escolha um Product Owner. Product Owner hoje, há uns anos atrás eu vinha lendo, até me especializei, fiz um MBA, gestão de projetos, e aí, nesse MBA que eu comecei a ter interação maior com a metodologia ágil, e ver que eu estou estudando MBA totalmente focado numa metodologia tradicional, mas o que está vingando agora é a metodologia ágil. Na época que eu estava fazendo meu MBA, na época, eu entreguei ano passado, mas a gente analisava muito a necessidade de gerente de projetos, a crescente demanda por gerente de projetos. E de dois anos para cá, no máximo, isso vem invertendo. Gerentes de projetos estão virando Product Owner ou até Scrum Master, e o gerente de projetos está reduzindo. O salário que tinha lá no Love Mondays de gerente de projetos era excelente. Todo mundo queria fazer um PMP. Mas agora está mudando um pouco. Então, o que seria o Product Owner? E o Product Owner é meio que a profissão do momento. Ou Product Owner ou Scrum Master. São as profissões do momento. Ou o antigo gerente de projetos está virando o Product Owner ou Scrum Master. Ele deve ser capaz de deter o conhecimento do produto que será entregue. Então, o Product Owner, ou ele é o cliente, alguém que tenha conhecimento conhecimento do produto e do projeto, o qual ele vai estar atuando junto. Ou alguém da minha equipe, da equipe do desenvolvimento, o qual conhece muito bem a necessidade do cliente e vai traduzir a necessidade do cliente para o time. Normalmente, ele é alguém da equipe de desenvolvimento que vai fazer essa tradução. O analista de negócios. O analista de negócios faz isso. Ele vai lá no cliente, faz a análise do sistema, a análise do negócio, que vai ser implementado, desenvolvido, e passa para o gerente de projetos, para o escritório de projetos, para quem for, dependendo da estrutura da sua organização. Então, a função dele é detalhar o processo, avaliar risco, benefício, e descobrir, principalmente, o que motiva a equipe. Como é que a equipe vai trabalhar motivada. E, principalmente, a real necessidade do cliente. Então, primeiro, eu preciso saber quem é o cara que conhece exatamente esse produto para traduzir para o meu time. Esse é o meu Product Owner. Depois disso, eu preciso definir o meu time, ou definir o meu time. O que vai ter no meu time? Depende. Depende da necessidade que eu vou desenvolver dentro do meu projeto. Então, ele tem que ser composto por pessoas com habilidades necessárias para atender aquela necessidade do cliente. Eu tenho gente muito boa em desenvolver aplicativo financeiro. Gente que é bom com finanças, mas eu preciso de uma necessidade para gerenciamento acadêmico. Então, de repente, esse pessoal não é tão bom para esse meu time. O time, ele precisa ter pessoas, indivíduos, desenvolvedores, que conheçam, não que conheçam exatamente o produto, mas que tenham conhecimento naquilo ali. Já ouviram falar em times perenes? É uma outra mudança que vem vindo com agilidade. O que acontece? Eu trabalho em um projeto, principalmente ágil. Trabalho em um projeto ágil. Hoje eu estou fazendo uma coisa. Hoje eu estou trabalhando em um software financeiro. Amanhã eu estou trabalhando em um aplicativo de motorista particular. Depois de amanhã eu estou trabalhando em um ERP. Estou trabalhando desktop, mobile, web. Cada vez eu estou com gente diferente, time diferente. O que acontece quando eu trabalho muito tempo com o mesmo time? Eu sei as qualidades. Eu como parte do time também. Eu sei as qualidades dos meus colegas e as deficiências dele. Daqui a pouco, o meu colega tem uma qualidade que supre a minha deficiência. O que é um time perene? É um time que trabalha unido em vários projetos. E aí, com essa frequência de um time perene, do pessoal estar trabalhando sempre juntos, sempre unidos nos mesmos projetos, eles acabam se conhecendo melhor e atuando na deficiência de cada um. Então, a ideia de um time perente, desculpa, de um time perene, ele é muito mais assertivo, pois todos podem conhecer as habilidades dos colegas. Então, aqui tem uma passagem grande sobre times perenes, mas, em resumo, é isso. É um time unido que conhece as deficiências e as qualidades dos seus colegas. Depois disso, terceiro passo, escolha um Scrum Master. O Scrum Master, ele vai ser um maestro do projeto. Ele tem a capacidade de reger o projeto, de ligar o Product Owner ao team. Fazer a tradução das necessidades do Product Owner para o team. Ele tem que ser um líder servidor. Se ele é um desenvolvedor também, ele pode ajudar nas deficiências onde ele tem umas habilidades. Onde ele tem boas habilidades. Depois disso, depois de definir o meu Scrum Master, eu preciso definir o Progress Backlog. O que é isso? O que nós vamos desenvolver? Vamos desenvolver o bolo? O que eu preciso para fazer um bolo? Quais etapas de trabalho eu preciso para criar esse bolo? Então, eu faço o planejamento do desenvolvimento do projeto. Lá do lado, eu coloquei uma imagem do refinamento do Product Backlog. Não sei se está bem visível para todos, mas o que é o Product Backlog? Eu divido em tarefas. E daí, se eu o levo para o gerenciamento de projeto tradicional, eu posso dividir em EAPs. Interessante ela não levar menos que duas horas, nem mais que 20 horas cada tarefa. ficar do 2 a 20, duas a 20 horas, cada item do Product Backlog. Eu defino quais são os itens para atender esse meu projeto. E depois eu faço um refinamento do meu Product Backlog. Como? Colocando quem tem maior prioridade para o topo da lista e quem tem menor prioridade para baixo da lista. Então, eu faço todas as necessidades, depois eu coloco, alinho elas por prioridade, por alta prioridade. Prioridade, dificuldade também, os mais difíceis para cima. Depois disso, inicio um Sprint Planning Meeting. O que é um Sprint Planning Meeting? É uma reunião com toda a equipe para definir o que vai ser o Sprint. Quer dizer, o que vai ser aquele período de trabalho de duas a quatro semanas. Quanto tempo vai levar os Sprints e exatamente o que vai ser feito nessa Sprint e o que vai ser entregue ao final dessa Sprint. Então, o Sprint ele precisa ter um Sprint Backlog que são aqueles itens que eu coloquei no Product Backlog eu divido por Sprint. Quantas Sprints forem necessárias para entregar toda a funcionalidade do meu produto. Então, eu listo as tarefas que vão ser desenvolvidas dentro desse Sprint e qual a duração desse Sprint e quais os MVPs que vão ser entregues no final do Sprint. Sexto passo deixe o trabalho à mostra. Já viram isso? Presento para vocês Kanban o quadro de Kanban. Ele pode ter várias variações. Esse é o mais simples. Fazer fazendo e feito. Post-its cartões tem unidades de desenvolvimento de software que tem paredes de vidro onde são colados os post-its é feito em quadro branco é feito dentro do seu cube em qualquer lugar em aplicativo tem o Trello enfim de várias maneiras você pode gerenciar seu trabalho mostrando deixando a mostra. Quer dizer os cards que estão no fazer eles estão pendentes eu não iniciei ainda quem está fazendo o que está feito. Eles são ordenados por dificuldade maior em cima dificuldade criticidade ou prioridade mais para cima e depois ele vai baixando. conforme eu pego eu vou lá olha está para fazer tal tarefa desenvolver uma tabela de clientes eu tiro aquele card boto no fazendo vou desenvolver depois que eu terminei isso tiro do fazendo para o feito. Esse é o mais simples tem variações que pode estar em teste está em problemas enfim aí eu posso variar bota no Google imagens aí procura por quadro de Kanban que você vai ver todas as variações inimagináveis que você pode colocar nele ele torna o processo visível o Product Owner o Scrum Master ele pode olhar e saber gente por que aquele item de alta prioridade não está sendo feito eu posso olhar também um colega que só pega os mais fácil o cara vai lá só pega os mais fácil só os mais fácil ninguém pega as altas prioridades então é uma forma de deixar o trabalho visível sétimo passo não deixe de executar o Daily Scrum também conhecido como Stand Up Meeting e não tem nada a ver com Stand Up Comedy o que seria o Stand Up Meeting uma reunião de pé não é aquela reunião que se senta se vai tomar café se vai conversar sobre o futebol sobre o que for sobre a novela sobre a série que eu estou olhando não é uma reunião de 15 minutos e ela não deve levar mais que 15 minutos aonde normalmente em frente ao quadro de Kanban o time se reúne com o Scrum Master onde ele vai liderar essa reunião o Product Owner pode estar junto e o Scrum Master faz três perguntas para cada um o que você fez ontem o que você vai fazer hoje e se existe algum impedimento então ontem eu fiz uma tabela de uma tabela de clientes hoje eu vou fazer uma integração dessa tabela de clientes com o módulo de cliente e o impedimento é que o módulo de cliente não está pronto ainda daí no final pode ter uma interação quem está com o módulo de cliente vamos agilizar eu não consigo não estou conseguindo tem alguém que já terminou sua tarefa eu vou desenvolver terminar essa parte do módulo do cliente enfim é uma interação entre todos do time ao fim de um sprint um sprint review que é uma demonstração dos objetivos concluídos no sprint aonde a gente faz o Delivery Scrum que é vou entregar meu MVP ou vou entregar o produto todo concluído essa reunião deve contemplar todas as partes interessadas nesse projeto até patrocinador se tiver nessa fase deve ser apresentado o objetivo do sprint de forma entregável então meu sprint era entregar uma fatia do bolo está aqui a fatia do bolo estou dando uma corrida porque já está acabando o tempo mas já está acabando também 9 sprint retrospect uma cerimônia última cerimônia do sprint é uma retrospectiva do que aconteceu no sprint ali é dado o Scrum Master vai dar o feedback o fulano você trabalhou bem o outro colega do time você só estava pegando as tarefas de baixa criticidade o que aconteceu qual a tua dificuldade e aí vai se alinhando cada vez e tornando o time perene quanto mais retrospectiva de sprint você tiver mais o time vai ser perene décimo passo hora de começar de novo terminei um sprint fiz a retrospectiva do sprint vamos iniciar um outro já tem o sprint backlog pronto não cria um sprint backlog vamos tocar até concluir esse sprint até fazer a entrega total do produto e aí girando o Scrum quantas vezes forem necessárias para mim concluir o meu produto ou concluir o meu sprint ou enfim agregar isso dentro de todas todas as necessidades da empresa e aí achou fácil bora implementar em dez passos quer dizer nove o décimo é recomeçar então em dez passos você consegue implementar o Scrum é algo fácil não necessita de tanto conhecimento e muda a filosofia de trabalho ele vem com uma mudança muito forte de filosofia de trabalho ele vem com uma mudança forte junto ao cliente o cliente está junto a cada final de sprint eu trago o resultado para o meu cliente cada vez mais eu estou próximo do cliente o time está mais perene o time está mais engajado dentro do projeto então é uma dica que eu dou para vocês dez passos implemente uma metodologia ágil dentro da sua organização muito obrigado aqui eu deixo algumas perguntas meu e-mail julianoquadrado arroba gmail.com eu sou um pouco a ver suas redes sociais então lá no facebook vocês vão achar uma foto minha antiga eu não uso mas uso meu e-mail o instagram até eu estou usando agora daqui a pouco eu saio inclusive eu tenho uma palestra amanhã quem estiver aí já vou fazer uma propaganda uma palestra justamente falando sobre cultura de segurança da informação o nome da palestra é sim eu não uso facebook então se alguém quiser fazer alguma pergunta eu acho que eu tenho tempo um minuto dois minutos pergunta o curso e prazo no início do projeto numa metodologia tradicional ele tem que ir muito pelo conhecimento em cima do do meu próprio time falando em metodologia tradicional ágil mas eu preciso saber qual é o conhecimento que o time tem e muito disso na metodologia ágil quando a gente define o que é preciso ser feito para desenvolver aquele sistema aquela funcionalidade eu trago dentro dessa criação do product backlog trazendo para o agile quem já tem conhecimento quanto tempo você acha que vai levar quanto tempo você leva para fazer isso em cima disso eu calculo o custo devido ao tempo estimado claro eu vou refinando o chutômetro ele existe então a futurologia para não dizer chute a futurologia usa mas conforme tanto o product owner o scrum master ou o próprio gerente de projetos vai passando com a sua com a sua experiência dentro daquele próprio time a gente vai acertando um pouco mais dentro desse desse planejamento dentro do scrum se foi analisado que aquela funcionalidade do produto vai demorar 10 horas e eu largo para um desenvolvedor experiente desenvolvedor sênior e o cara termina em 5 horas essas 5 horas que ele tem sobrando ele pode ajudar um colega em vez de demorar 10 horas ele ia demorar 20 então dentro nessa reunião de daily scrum a gente acaba fazendo essa essa análise de necessidades e análise de trocas entre experiências para saber o que você fez e se há algum impedimento acho que respondendo a pergunta subiu a placa de tempo esgotado gente muito obrigado pela paciência e colaboração de vocês qualquer coisa eu estou por aí se quiserem amanhã eu também às 14 horas nessa sala também obrigado